Salve! Você está no canal Caçador da Noite, um canal dedicado ao colecionismo de metal e de punk. Meu nome é Sérgio e no vídeo dessa semana, como eu já havia anunciado no vídeo da semana passada e também vai ocorrer no vídeo da próxima semana, eu vou voltar a abrir caixas. Desta vez eu vou abrir uma meia dúzia de caixas de diferentes vendedores que eu comprei, eu acho que todos foram pela Discogs. Então eu tenho aqui uma meia dúzia de caixas, uma meia dúzia de caixas para abrir, mas não tem muita coisa nelas não, cada uma delas tem de dois a três itens e na maioria são vinis. Eu vou começar abrindo a única que são CDs. Vamos lá! Essa aqui, em regra, eu nem sei de que loja que é ou se é um vendedor particular, porque na Discogs é esse negócio de quem você está comprando em geral, fica meio oculto, né? Vem mais assim como se você estivesse comprando meio que pela Amazon, assim. Os vendedores ficam... Às vezes eles não põem nem os nomes das lojas, eles põem os nomes pessoais, então a loja fica meio oculto. Às vezes não. Às vezes tem lá e tem até loja grande vendendo lá na Amazon, né? Como todo mundo sabe. Mas tem muita gente vendendo a título pessoal mesmo, gente. Colecionadores, né? Coisas desse tipo. Gente que não é nem propriamente lojista. E eu acho até que esse aqui que eu comprei, eu tenho a impressão que não foi em uma loja que é um cara particular, assim. Vamos ver o que é que tem nesse aqui. São dois CDs. Me mandam uns flyers. Isso não tem? Só um flyerzinho e uns stamps de coisas que eu nem sei. Eu não sei se de repente a loja do cara é isso aqui, ó. Porque agora eu estou lembrando, um dos CDs que eu comprei foi lançado por esse selo aqui do qual eu jamais tinha ouvido falar. E conoclasmo conquesta. Não sei se é o próprio selo do cara que me mandou ou se é só uma coincidência. Bem. Ah, olha só. O que ele me mandou também? Um flyer. Isso aqui é uma coisa que eu estou querendo pegar. Esse Exame. É uma banda antiga de death metal americana do princípio dos 90, que lançou umas duas demos. Não confundi esse Exame com o Exame do sueco, né? E nem com o Exame da Califórnia, que é um splatter, né? Splatter e death metal. Isso aqui é outra banda. Mas é uma banda também que eu já estou de olho. Lançaram agora esse compilatóriozinho. Eu quero pegar isso. Uma próxima oportunidade. Eu vou ver se eu pego isso lá na... Tá no meu carrinho lá de one list na... Na Discogs. Talvez seja a minha próxima compra. E do outro lado tem o Buddy Bag. Isso aqui eu já peguei. Também é um death metal americano do começo dos anos 90. Nem lembro se eu mostrei já em algum vídeo aqui do canal, mas eu comprei isso recentemente. Esse Buddy Bag. Uma banda bem legal. Falam lançados pela... Pela... Dismalfate. Esse aqui eu já peguei. Esse do Exame eu ainda quero pegar. Bom, mas o que tinha não tem nada a ver com isso. Isso aqui é só flyer que o cara me mandou. O que tinha, nem o pacotinho. O que tem no pacotinho é isso aqui. Dois CDs. Um CD de uma banda chamada Involtation. Que é uma banda de black death metal. Acho que a gente talvez pudesse considerar bestial, né? Bestial black metal. Ou quase war black metal. É uma banda de Ohio dos Estados Unidos. Eu dei uma ouvida por alto assim outro dia. Por indicação de alguém. Achei legal. E coloquei na minha want list lá na Discogs. E acabei agora comprando recentemente. Calhou de estar numa compra que eu estava fazendo com a outra banda. Que eu botei esse também. Esse Involtation. E esse sim. É dessa gravadora que eu mostrei. Iconoclasm Conquest. Talvez seja o próprio cara que eu comprei. Mas ele não estava com esse nome. Ele estava com o nome pessoal dele lá na Discogs. Involtation. Ainda não ouvi bem esse disco aqui. Eu vi que ele já tem até um... Esse é o segundo deles. Tem o Debi que eu não conheço. Esse que eu peguei. E já tem um novo aí de 2023 que eu não ouvi. Eles são de Ohio, nos Estados Unidos. E a outra banda que realmente foi a que me levou a fazer a compra aí. O outro eu só adicionei. É esse aqui. Prehistoric... Prehistoric War Cult. Não é isso? É. Prehistoric War Cult. É uma banda alemã. Essa sim de bestial Black Death Metal. Dá para considerar que ele já é War Black Metal mesmo isso aqui. Meio que na linha do Blast, Proclamation, Black Witcher, esse tipo de coisa. Que é um estilo que eu adoro. Isso aqui é também lançado pela Iconoclasm Conquest. Isso aqui é um compilatório com todo o material que eles lançaram, que é pouca coisa. São dois EPs, um Split e uma Live. Se eu não estou enganado, é isso. O material completo deles aqui. Essa aqui é muito legal, cara. É uma banda bem esporrenta. Uma banda nova de War Black Metal. Prehistoric War Cult. Eles são alemães. Bom, então duas bandas de bestial Black Metal, Black Death Metal ou War Black Metal, se você quiser. É o que tinha aqui nesse pacotinho. Era o único que tinha. Era um pacote que só tinha CD. O resto é tudo basicamente vinil. Eu acho que nessas caixas todas, talvez tenha um ou outro CD, mas basicamente é vinil. Vamos ver essa segunda aqui. Deixa eu ver se eu consigo reconhecer quem foi que me mandou esse negócio. Não, isso aqui é Discogs também. É algum... Eu acho até que esse aqui, se eu não estou enganado, se for o que eu estou pensando, é um sebo. Era um sebo que estava vendendo, enfim, discos usados, né? Lá na Discogs. Um sebo dinamarquês, na Dinamarca. E vamos ver o que foi que eu comprei lá. Eu peguei dois limizinhos com esse cara. Vamos ver. Estão aqui. É. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui dentro. Não. Muito bem. Vamos ver quais são esses dois limizinhos. Cara, dois discos de punk crust. Dois discos. Um deles é razoavelmente conhecido e o outro é bem underground. O primeiro é esse aqui. É o Debi do Active Minds da Inglaterra. Uma... Eu acho que esse vinil é de 88. É o Debi full lento deles. Antes eles já tinham um EP, pelo menos, gravado. Lançado. Acho que é 87. Enfim, é uma banda da segunda metade dos anos 80 da Inglaterra. Acho que dá pra dizer assim como... Mais especificamente do que punk. Eles tocam crust core. Na linha do... Do Hellbaster. É... Mas menos metal. Bom, o Active Minds, na verdade, é uma banda até bem conhecida. Do pessoal que acompanha punk aí. Mas o material dele é bem raro. Ele não tem quase nada lançado em CD. Esse play aqui, que é o primeiro deles. A banda tá ativa até hoje. E lançou já vários e vários full. E eu até ouvi um full recente deles aí, dos últimos anos. E achei bem bacana. A banda continua legal. Mas assim, né? Sempre a fase mais antiga. Costuma ser mais cult, mais clássica, né? Esse primeiro disco aqui é muito massa. É um disco bem famoso da cena de crust core. É bem agressivo esse disco. Eu diria até que ele tem uma certa proximidade com bandas de fast core. Da época inglesa, como... Um pouco mais anteriores, como o Heresy, por exemplo. Ou até mesmo o Concrete Socks, mas menos metal. Tá mais ou menos nessa levada aí do crust core. Mas com menos elementos metal. O Active Minds. Do que outras bandas como o Hellbaster tinha. E assim, uma coisa até um pouco mais raivosa e agressiva que aproxima eles do som antigo do Heresy. Foi uma banda que... Me lembra um pouco. Pelo menos nesse disco aqui do Active Minds. Depois eles mudaram um pouco o som. Esse daqui é o disco clássico deles, o Debut. E talvez seja o disco até mais radical. Não é que o Active Minds tenha farofado depois disso. Mas eu acho que eles deram uma ligeira polida no som. Para o meu gosto. Esse aqui é o melhor material que eles já gravaram. O Debut deles. Foi lançado pela Lunay Tunes Records da Inglaterra. Isso aqui não tem relançamento, nem vinil, nem CD, nem nada. Só tem essa aqui, então, né? Essa é uma First Press. Um disco razoavelmente raro. E que eu até achei que estava para um preço bem barato lá, cara. Na discórdia. Vem um insertzinho, bem simples, com as letras. E também... O que é isso? Cara, que coisa bizarra. Parece que tem uma lista. Olha só que coisa engraçada. Parece, parece. Se é que eu estou entendendo, também não vou perder muito tempo para entender. Mas é o antelisto do dono da gravadora. O cara usou para divulgar a want list dele de discos. Parece que é isso, pelo que eu estou entendendo aqui. Sets want list. Quem é o set? Deve ser... Ou é o cara da banda ou é o cara da gravadora. Um dos dois. July 88. Olha que coisa engraçada. Bom. Está aqui o vinilzinho. Espero que esteja em bom estado. O negócio que você pega em sebo, né, cara? Você não viu. Você está comprando meio que nas cegas, confiando na descrição que o cara faz. Aparentemente... Está aí meio empoeirado, né? Mas aparentemente... Não está com risco, não. Bom. Deixar aqui. Depois eu vou conferir ele. Botar na agulha para ver se está legal mesmo. Deixar ele aqui de lado. E o outro vinil que eu também peguei com esse mesmo cara. Também um vinil usado desse sebo na Dinamarca. Embora nenhum dos dois discos seja dinamarquês. É o Private Jesus Detector. E esse aqui, quem é que conhece o Active? Mas acho que tem gente aí que sabe o que é. Mas e esse Private Jesus Detector? Isso aqui é muito underground. Esse é. Isso aqui é uma banda de Crust da Bélgica. E eles são, assim, o Agatocles, né? O Agatocles da Bélgica. Tinha, assim, uma cena lá na Bélgica de que o Agatocles participava. E com muitas bandas, assim, não eram nem bandas de metal, não. Eram mais bandas de, ou de grind, ou alguma coisinha de splatter, ou de da cena punk. Algumas bandas de Crust. Que ali faziam gigs junto com o Agatocles na Bélgica e tudo, assim. É comum você ver cartaz do Agatocles dessa época e aparecem umas bandas, assim, Dessa cena que eu tô falando, que eram, assim, Gente que era amiga ali, né? Do pessoal do Agatocles e tudo. E, assim, eu conheço muitas bandas desse cenário Crust ali da Bélgica. E também da Holanda, com outras que o Agatocles tocava. Graças ao Agatocles, porque eles mencionam essas bandas, né? E aparecem nos cartazes. Então, ao longo dos anos aí, das décadas aí, Eu já fui atrás e consegui muitas bandas e discos Por indicação desses caras do Agatocles, né? Porque eles falam dessas bandas nos discos e tudo. E, às vezes, falam em entrevistas ou estão com camisa, né? Principalmente o Agatocles daquela época, lá do fim dos 80 e começo dos 90. E esse Private Jesus Detector é exatamente isso. É uma dessas bandas com que o Agatocles tocava naquela época. E que eram comrades, né? Camaradas, vamos dizer assim. E, às vezes, estavam até com camisa, né? E esse Private Jesus Detector foi exatamente isso. Eu vi um cara do Agatocles, agora não lembro se era o Janko, Uma foto da época com uma camisa desse Private Jesus Detector. E aí foi uma dessas bandas, né? Que me interessaram de conhecer o som. Outras, por exemplo, como também o Fatal Error, que o Agatocles falava muito. O Yatus também. Duas bandas lá com essa mesma pegada lá da Bélgica, dessa cena Crust, Que faziam geeks com o Agatocles. E uma outra é essa aqui, que eu consegui agora, finalmente, o disco. Mas essa banda já está há muito tempo no meu radar. Assim, já está há décadas no meu radar. Mas agora eu consegui um disquinho deles, que é esse Private Jesus Detector. É uma banda de Crust lá da Bélgica, como eu já falei. Uma banda bem, assim, crua, bem raw, um som bem na cara. E muito legal. Essa aqui é uma compilaçãozinha que saiu recentemente deles. Eu tenho a impressão que o Private Jesus Detector não tem nenhum full. Só são materiais esparços, assim. E agora estão reunidos nessa compilação. Aqui há o encartezinho, o outro lado. E, ó, como eu falei aqui, ó, isso aqui. Se bem que isso aqui eu acho que é um split tape. Mas olha só as bandas que aparecem. Private Jesus Detector, Concrete Socks, Nosea e Yatus. Foi assim que eu fiquei descobrindo bandas dessa cena belga e adjacências. De Crust, Grind. Também tem o Acoustic Grindr. Eu falei do Private Jesus Detector, do Fatal Error, do Yatus. E tem também o Acoustic Grindr. Todas as bandas eu conheci graças ao Agatux. Bom, isso aqui eu até preferia, essa compilação. Eu até preferia se estivesse em CD. Mas só saiu em vinil. Só tem essa edição em vinil. Então eu peguei essa edição. Embora aqui, como eu falei, eu tenha comprado usado isso daqui. Isso saiu não tem muito tempo não. Parece que até dó. Está bem novinho o vinil. Não tem muito tempo não. É uma compilação recente. Bom, então vimos os CDzinhos. Vimos agora esses dois vinis muito legais. Do DB, do Active Minds e do... A compilação do Private Jesus Detector. Vamos continuar, então. 17 minutos. Vamos ver mais umas duas caixas aqui. Eu vou fazer uma pausa. Esse aqui... Quem que me mandou isso aqui? Isso aqui não foi... Isso aqui eu acho que não é da... Não é da Discogs, esse. É... Veio da Polônia. O que é que eu comprei na Polônia, hein? Com que gravadora que eu comprei vinil na Polônia? Vamos ver o que é que tem aqui. Eu estou com a lembrança mais ou menos do que é isso aqui. Mas eu não estou lembrando que gravadora que foi que eu comprei isso. Tem uma gravadora polonesa chamada Redefined Darkness. Será que é isso? Ou eu estou confundindo? Vamos ver. Vamos descobrir agora. Tá. Já lembrei o que é. Estava certo. Era isso mesmo que tinha aqui dentro. É isso mesmo. Eu só ainda não descobri de quem que é. É isso mesmo. Redefined Darkness. É. É a Redefined Darkness. É uma gravadora polonesa. E o que eu peguei aqui com eles é isso aqui. Embora a gravadora seja polonesa, a banda que eles estão relançando é o Devastation dos Estados Unidos. Esse Devastation aqui é o Devastation Thresh Metal dos anos 80. Do Texas, né? Porque tem um outro Devastation que é até mais conhecido nos Estados Unidos, que é o Devastation de Chicago, Illinois. Que é a... Que é mais uma pegada Death Thresh. Esse aqui é o Devastation do Texas, que é Thresh. E assim, até embora o Devastation de Chicago seja mais conhecido no underground, seja mais famoso, eles até tem uma certa aura de ser uma das primeiras bandas de death metal no mundo. Futuramente eu vou fazer... Estou preparando já um vídeo falando sobre... Sobre esse negócio de quando começou o death metal, qual foi o primeiro disco de death metal. Aí eu vou... Vou... Vou retomar esse assunto. Mas assim, esse Devastation de Chicago, eu acho que até é uma banda mais conhecida no underground. Mas, cara, eu gosto mais é desse Devastation aqui. Que é o Devastation Thresh Metal do Texas. Que o disco de estreia deles, né? O Violent Termination. Cara, é um monumento de Thresh Metal aquilo. Que disco foda que é aquele disco do... Do Devastation. E é um disco pouquíssimo conhecido. Injustamente, né? Desconhecido. Bom, mas o que tem aqui... Não é o Debian relançado, nem nada disso. Isso aqui é um compilatório com as demos do Devastation do Texas. Vamos abrir aqui. Ele é Gate Folder, cheio de... Cheio de posters, flyers, etc, etc. Gate Folder bem bonito. Olha aqui, ó. O que que tem aqui. São as três demos dele. Contaminated de 88, Destined to Death de 86, E Violent Termination, que é o Demo de 86. Depois, o Debian deles, que foi gravado em 88 ou 89. Agora eu não me lembro se é 88 ou 89. Tem o mesmo nome dessa demo, Violent Termination. Bom, então aqui é o compilatório com as três demos dele, nesse vinilzinho. É um vinil duplo. Gate Folder, né? Como eu já mostrei, vem um insert. Bacaninha. A foto dos caras aí, né? Totalmente anos 80, a postura. Você só de bater a foto assim, só de bater os olhos nessa foto, você já diz quando ela foi tirada. Muito visual deles, muito anos 80, né? Trash Method dos anos 80. Bom, e aqui dentro, tem a reprodução das demos. O que que é isso? Ah, é um t-shirt lançado em 89. Eles botaram até as artes dos... Botaram as artes das camisas antigos. Olha que legal. Bom, é um insert. E olha o vinil. É um vinil duplo. Olha que bonito. Olha que bonito. Um Clear Splatter. Pink Splatter. Cara, que bonito. Que bacana. Muito bacana. Com as três demos do compilatório, com as três demos do grande Devastation do Texas. E, assim, quando eu curto muito, né? Uma banda, um disco e tudo, eu costumo comprar a versão em vinil. Porque também saiu a versão em CD e eu peguei também. A versãozinha em CD tá aqui. Mesma coisa. Conteúdo é igual. A arte deve ser... Também por dentro do CD deve ser igual. Lançado agora, as demos do Devastation do Texas pela Redefined Darkness da Polônia. Material excelente isso daqui. Excelente. E se você não conhece o primeiro, o Debi do Devastation, vai atrás pra conferir. Violent Termination. Clássico do Thresh Metal americano. Bem, deixa eu ver quanto tempo. Deu 23. Vamos abrir mais uma caixinha e aí a gente vai... Eu vou fazer o intervalo e termino no próximo vídeo. Esse aqui... Ah, isso aqui... Já sei o que que é. Isso aqui até, assim, é um misto de alegria e tristeza abrir essa caixa. Alegria porque são dois vinis que tem aqui dentro. São dois vinis muito bacanas. Vinis que foram relançados recentemente. De dois... Um é uma compilação. Mas, podemos dizer assim, de duas bandas clássicas do brutal Death Metal americano. Bem, eu falei que é uma felicidade porque eu tô pegando essas coisas muito legais pra adicionar a minha coleção. Mas, tem a parte triste. A parte triste é que... Essa caixa aqui... Eu acho que foi a caixa que, por item comprado, mais cara que eu já paguei na minha vida. Porque esse negócio aqui, infelizmente, isso aqui, infelizmente, deu algum problema na receita. Os caras entenderam que tinha alguma irregularidade lá e eles me cobraram uma taxa de importação caríssima e ainda botaram 100% de multa em cima. De multa... Sei lá o que... Por que que os caras fizeram isso. Não sei por que que eles fizeram isso. Mas, enfim. Eu tive que pagar uma taxa de importação altíssima. Eles botaram um último lá de... Tudo que eles podiam incluir, eles incluíram. Nesse valor dessa taxa de importação. E deram 100% de taxa de importação. E o problema era o seguinte. Se eu recusasse esse negócio porque foi aplicada a multa, eles não iam devolver para o remetente. Eles iam destruir os discos. Cara, foda. Então eu acabei pagando, cara. Não vou nem dizer o preço que eu paguei em cada um desses vinis aqui no final da história. Mas, enfim, agora vamos para a parte boa. A parte boa são os vinis. São dois vinis que eu peguei com a Burning Dogma dos Estados Unidos. Que é uma gravadora especializada em brutal death metal. E está fazendo muitos relançamentos de bandas antigas e clássicas do brutal death metal americano. Isso aqui é um compilatório com um material completo. Segundo a Burning Dogma. Porque há uma certa polêmica se tem uma gravação que não faz parte. Ou melhor, se tem uma gravação do Repudilation que foi excluída desse compilatório. Mas, enfim, declaradamente está o material completo aqui do Repudilation dos Estados Unidos. Banda clássica de brutal death metal de Nova York. Que, infelizmente, não gravou nenhum full. Só gravou demo e um split EP muito famoso. Olha só o vinilzinho. Essa aqui, então, é a compilação do Repudilation. Muito legal o vinil. Aqui a capa, né? Já mostrei. Como é que ele chama? Se eu não me engano, o que tem aqui do Repudilation, que é o material todo do Repudilation, é um EP deles. E a demo, que, se não me engano, chama Encrypted in Blasphemy. Eu acho que é esse que é o nome da demo. E mais um EP. É esse que é o material do Repudilation, que está sendo relançado agora aqui pela Burning Dogma, nesse vinilzinho. Eu tenho a impressão que esse material saiu em CD também, não tenho certeza absoluta. Mas, como eu tenho já o material deles mais antigo em compilatórios anteriores, em CD, eu nem me preocupei em pegar. É, aqui, são, na verdade, são três materiais, olha, está aqui um encartezinho. E aqui, como vocês podem ver, são três os materiais que estão reunidos aqui. É da Demotapes, chamado Purging of Impurity. E duas faixas tiradas de uma compilação de 97, a demo é de 96. E depois, uma faixa tirada de um split dele com Disfigured, que é outra banda lá, antiga, conhecida, da cena de Brutal Death Metal, Nova York. É engraçado, esse Encrypted in Blasphemy, eu estava com esse nome na cabeça, eu acho que era a segunda demo que eles iam gravar e a banda se separou exatamente quando eles estavam para gravar essa demo. Então, na verdade, esse Encrypted in Blasphemy nunca foi gravado. Bom, está aqui, então, o compilatório do Repudilation, lançado recentemente, eu acho que foi até esse ano mesmo, de 2023, que foi lançado pela Burning Dogma. E o outro vinil, que é um relançamento desse ano da Burning Dogma, é um vinil de um disco absolutamente seminal do Brutal Death Metal americano. Eu diria até que talvez seja o disco mais importante do que depois viria a se consolidar como o slam Brutal Death Metal americano. Já nos anos, no princípio dos anos 2000, é... Porque o Brutal Death Metal americano, né, ele começou, né, os primeiros discos do Internal Bleeding, do Immortal Suffering, foram lançados ali pelo princípio dos anos 90, mas um pouquinho depois, em 92, 93, 94, foi nessa época que começaram a aparecer mesmo as bandas de Brutal Death Metal americano, seguindo a linha do Sufocation. Mas no começo dos anos 2000, mais especificamente no finzinho dos anos... Em 1990, começo dos anos 2000, houve uma... Foi revigorada essa cena de Brutal Death Metal americano, e uma das bandas responsáveis por, de certo modo, tornar ainda mais extremo o Brutal Death Metal americano, e revigorá-lo na virada do milênio, de 1900 para os anos 2000, foi, precisamente, o Devourment. Devourment, esse aqui é o disco de estreia do Devourment. Cara, disco muito clássico, né, Molesting the Decapitated. Um disco muito clássico e que redefiniu os rumos do Brutal Death Metal nos anos 2000. Eles, assim, como uma das mudanças mais características que o Devourment trouxe para o Brutal Death Metal, foi que eles mudaram o drive da música, né, enquanto que o Brutal Death Metal dos anos 90, tocado por bandas como Cryptopsy, Sufocation, Broken Hope, ainda tinha muito de Death Metal tradicional, ou seja, ainda tinha muito aquela coisa de ser riff-driven, o Devourment foi uma das bandas que realmente rompeu com isso, e colocou a questão do riff, ou eliminou da música essa história de riff, ou colocou o riff em segundo plano, e colocou em primeiro plano as cadências chugging do slam Brutal Death Metal, né, aquelas cadências lentas, lentas e muito catch, muito intensas, que é o centro da música do slam Brutal Death Metal. Esse aqui, então, é o disco de estreia do Devourment, e foi um disco que provocou, assim, ondas sísmicas, né, no underground americano, e essas ondas sísmicas reverberam até hoje. É uma banda ainda muito importante e muito influente para todo aquele cenário mais extremo de Brutal e Brutal Slam Death Metal. Vamos ver aqui um encartezinho. Esse Debido Devourment, O Molestimento de Decapitator, já teve várias versões em vinil, eu acho que todas lançadas pela Burning Dogma, e mais ou menos, assim, de uns 10 anos para cá, a Burning Dogma, a cada 3 anos, mais ou menos, assim, faz uma reedição desse disco em vinil, com diferentes cores, tem todo tipo, essa aqui é vermelha, mas tem amarela, azul, todo tipo de cor. Eles já fizeram um monte desses relançamentos, mas o que é impressionante é o seguinte, eles fazem esse relançamento, cara, e fica out of print num instante, num instante. As tiragens também são pequenas, num instante fica out of print, aí, dali a uns anos, eles fazem de novo uma reimpressão. Agora, finalmente, eu peguei, nem sei qual é essa reimpressão, se é a quinta que eles fazem, sei lá, mas, finalmente, agora eu consegui pegar essa reimpressão que, ou é de 2023, ou é de 2022. O disco, só para precisar, foi lançado no último ano da década de 90, 1999. Bom, vamos só, agora, para terminar, mostrar aqui o próprio vinilzinho. Vamos ver qual é a cor. Ah, eu peguei um verde meio swirl, como eles falam. A corzinha deles foi a cor que tinha lá disponível. Cara, isso aqui você acha em todas as cores possíveis. Se você entrar na disco, você vai ver lá um monte de versões desse disco, e com montes de cores diferentes, em versões bem limitadas, praticamente tudo esgotado. Bom, com isso eu vou dar uma paradinha nesse vídeo aqui. Ainda temos mais três caixas que eu separei, mas essas três caixas nós vamos ver no próximo vídeo. Rapidinho eu volto aí, e não saio daí, já voltamos. Até daqui a pouco. Tchau, 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 tchau Obrigado.